Olá, então o objetivo disto é contar, não é? Porque é que quero ir a Ibiza, não é? Eu já fui uma vez a Ibiza quando foi a viagem de finalistas por a escola onde andava, não é? E então foi muito giro. Nós fomos lá a um centro comercial, não é? Os rapazes na altura eram assim, não é? Fomos lá a um centro comercial e tinha um elevador onde as portadas eram em vidro. E então o nosso principal passatempo era estarmos sentados perto do elevador a ver as meninas a subirem e a descerem o elevador. Foi tão engraçado. Era só vermos as perninhas das meninas, foi tão giro. E agora, se for, claro, já não vou fazer a mesma figura, não é? Mas enfim, curtir a praia, aproveitar outras coisas que não fiz na altura, não é? Perdi imenso tempo a ver as meninas no elevador, não é? E então, era muito giro levar também a minha companheira comigo, não é? Porque ela nunca foi. E então, acho que era uma ótima, digamos, lua de mel que não existiu quando nós casámos. Devido às dificuldades na altura, mas era engraçado. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.